Eita, quase que a perna do moço fica Ela me resolve pra fazer 121 de painel bem na hora do radar Eita nóis Eu sou Amanda Pagliari, este é o canal de moto mais charmoso do Brasil E nesse vídeo você vai saber a realidade de quem compra uma CG160 Fan Então já senta, dê um like, se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo E começando aqui pela cidade Afinal, este é o habitat natural dela Cidade, trânsito urbano E nós já estamos aqui no Rush de São Paulo No Bololô do Trânsito Que é onde a CG160 Fan se destaca E aí vocês vão ver a realidade de quem compra a CG 160 E vai rodar na cidade E aí vocês vão ver Que não fica parado Parado não fica É uma costura daqui, costura de lá Claro, sempre entrando com segurança aqui no corredor Gente, nunca entre direto O motocador pisquinha Ó, nunca entre direto, tá? Do mesmo jeito que você vai pegar aí o corredor Outros também estão Aí você não vai entrar e toma É... Fica um acidente bobo, besta Porque você entrou direto Então não entre direto Tá? Sempre dê uma olhadinha Porque se não a galera vai ficar brava Pode ter que causar um acidente Uma batida à toa Tá bom? É... Bom, aqui no corredor Olha isso aqui Ó, o corredor até que tá larguinho Aí a CG vai que vai Que vai que vai Então, ó Não vai ficar parado o proprietário de CG Essa é a verdade Então... Aí, ó Tô vendo o bololosão ali Do trânsito, né? Imagina, de carro A pessoa vai ficar costurando aqui, ó Ó, ela deu bronca já O caminhãozão, né? Aqui você entra Na tranquilidade Não precisa ter desespero Tá? Mas, ó Pronto Respira Tá? Pronto Costura e vai Moto levinha Fácil Ágil Então... Pra quem busca um veículo leve Pra ser locomover na cidade A CG É uma ótima opção, né? E aí, como que é a realidade Em relação à manutenção, tá? Gente, essa moto aqui Ela é bem robusta Tem manutenção É... Parata, assim, né? E, além do mais Você acha diversas Peças paralelas Eu ia falar motos paralelas Você acha diversas peças Paralelas da CG Por quê? Porque é mais vendida, gente 80% do mercado é É CG É motor 160 Né? Então, o que acontece? É... Muitas marcas vão fazer peças, né? E fazer, importar Pra mais vendida, né? Meio que óbvio Pra ganhar mercado E aí, eis que você acha Uma imensa variedade De peças Para a CG Então, isso acaba sendo Uma coisa boa Porque se você não quiser Colocar original Na concessionária Você pode comprar Como se fosse original, né? E aí você escolhe Tem diversas linhas, né? De... De qualidade, né? Tem primeira linha Segunda linha Mesmo sendo as paralelas Aí você encontra Produtos de ótima Qualidade Já com encaixe original Tudo Então, acaba sendo Uma boa opção Aí de... De compra Em relação Ao consumo Ela não tem Marcador de combustível No painel, tá, gente? É uma moto Bem simplesinha mesmo É... Em diversos aspectos, né? O painel também Não tem indicador de marcha Você nem sabe Que marcha você tá Até você achar o neutro Então... É... Tem isso, né? De simplicidade Mas... Eu já fiz uma edição Na bomba E... Levando em consideração Também Vários relatos De proprietários Considerando Cidade e estrada Ela faz um consumo De 40 km por litro Se for só cidade Você ainda vai fazer Um consumo ainda maior Tá bom? Mas é que na estrada Já, já Eu vou pegar a estrada Pra vocês verem A realidade De quem anda na estrada E vocês vão ver Aí que a moto esgoela Aí que ela Fica Gastona, né? Digamos assim Mas... Mas... É econômica sim, né? E o bacana É que é flex, né? Então... Você pode abastecer Com etanol Gasolina Em qualquer proporção Se bem que agora Com essa nova regra Aí dos... 35%, né? 31, 35 É... Mais de 30% De etanol Na gasolina Até quem não era flex Vai virar Fica imaginando Os carros esportivos, né? Mas aí Você vai colocar Gasolina de alto Octanagem, né? Você vai ter duas gasolinas Três gasolinas Duas gasolinas no Brasil, né? A gasolina E a quase gasolina E a gasolina da Shopee Que é batizada É basicamente isso, né? Tem moto Que se você... Moto e carro também Além de estragar, né? Enfim Não sou mecânica Vou deixar isso Para os mecânicos Para os canais Que falam de mecânica Engraçado Que embora o retrovisor Passe do guidão Ele não bate Nos carros, né? Ó Fica numa altura Muito boa Você pode passar aqui, ó Não vai pegar Ó Da hora Aqui acho que pega, né? É Aqui pegou Só porque é alto Mas os carros De maneira geral Não pegam Não pegam O retrovisor Mas é isso Acho que agora vai movimentar Então, ó Dá para costurar Eu nem sou tão Tão da pá virada Assim para pilotar No trânsito Nem costuro tanto Eu sou bem tranquila Na dúvida Eu sempre paro E manobro Com a moto Basicamente No pézinho Com os dois Pezinhos Empurrando Mas Essa moto Tem muita Agilidade Mas é isso Agora Será que vale a pena? Aí você tem que avaliar Com as concorrentes O mercado De maneira geral Está caro Infelizmente Consegui sair, hein? Consegui passar Sem as monteiras Ai, ai Puta Carro funerário Misericórdia Sempre que eu vejo Carro funerário No trânsito Assim Eu Dá um Sabe? Eita Não acelera Não acelera Toma cuidado Eita, nós Vocês também Quando vocês veem o carro Funerário Vocês Ficam meio assim Como se Deus Mandasse uma mensagem Para vocês, né? Tipo Ó Cuidado, meu filho Cuidado aí, né? Pilotagem Não exagera Eu falo Eita, nós Mas é isso, gente De costura em costura Fiz questão De vir aqui, ó Nesse trânsito Carregado Da Rádio Auleste Para te mostrar A realidade De quem compra Uma CG Aqui 160 Fã Então, na cidade O proprietário Ou a proprietária Não vai ficar parado Eita, nós O cara foi que foi, hein? Eita, nós Eita Quase que a perna Do moço Fica Bom Pilote com cuidado Gente Olha o carro Do Olha o carro Do cemitério Ali, ó Pilote com cuidado Gente Olha o carro Da funerária, né? Um aviso De Deus Uma coisa legal Também É que o guidão É para dentro Então, ele não é Para o lado Então, ele traz Essa agilidade Para você rodar Lembra, tem guidão De bicicleta, né? Mas é isso, gente Aqui no trânsito Parado Está chato Então, eu não vou deixar Vocês aqui Vendo a mandia No corredor O corredor está bem Travado hoje Aqui na Rádio Auleste Em relação ao preço Está R$16,00 O preço sugerido Na concessionária É mais caro, né? Escreve aí Nos comentários Qual o preço sugerido A CG R$160,00 A fan É aí Na sua cidade A gente sabe Que cada concessionária É uma cabeça, né? Livre mercado Cada um coloca O preço que quer Aí você pesquisa bem Para você comprar Mais barata aí A sua A sua Honda CG E aqui na estrada, hein? Como que é a realidade De quem compra A CG R$160,00 A fan Bom, gente É aquela coisa, né? Você tem Velocidade suficiente Para você Até passar o caminhão Mas você não tem Para passar o carro Fica naquele Meio termo É Top speed Eu estou fazendo aqui, ó 110 Mas ela está na subida Lembrando que a moto Não está totalmente Amaciada Deixa eu ver, ó Está com 1.213 km Então Acho que não amaciou 100% Mas é isso, gente Não espere muita Velocidade final De CG É claro Que se você for Na descida Vento a favor Ficou magrelinho Aí sim, né? Se estiver no Superman Aí você vai Atingir uma velocidade Maior Mas enfim, gente A realidade Quem compra Uma CG 160 Não deveria ser Pegar estrada, tá? Não é a proposta dela Ela é uma moto Urbana Mas No entanto Todavia Contudo A gente sabe Que muita gente Acaba Tendo que se locomover Se deslocar E a rodovia É um dos caminhos Eu não sou contra Proibir moto pequena Em rodovia Eu sou sim A favor De deixar as motos Mais seguras Com o freio decente Claro E destruir, né? O motociclista Fazer as manutenções E tudo mais Em relação A leveza dela Ela é uma moto leve Então vai acabar Que passa aquele caminhão A tua velocidade E ele vai te passar Aquela turbulência Mas Olha, vou dizer Nunca vi a CG Shimar Pelo menos comigo Nunca Shimou Shimar é quando A dianteira Fica instável Ela fica Pra você perder A frente da moto E ó Palmas pra CG Que bateu 121 km por hora Na descida Bem na hora Do radar Que é a 120 Ela me resolve Pra fazer 121 de painel Bem na hora Do radar Eita nóis Tá muito Tá muito tomatoma Essa moto aqui, hein? Essa moto aqui Tá muito sapequinha, hein? Bom, mas é isso É... Não espere Velocidade muito alta É a moto urbana É aquele devagar E sempre Agora, ó 119, 120 É... É isso Com garupa Vai sofrer bastante Tá? Então, esse é o vídeo Sincero Quando eu falo A realidade De quem compra É... Eu não sou Proprietária Do modelo Mas eu faço As minhas impressões Rodando É um motoblog Na verdade, né? O que eu não falo No vídeo De avaliação dela É... Eu dou a condensada, né? Porque é um vídeo Muito comprido Aí Fica mais de 40 minutos Ninguém assiste Então É um vídeo Que eu acabo condensando Então eu rodo Com a GoPro E aí O que eu não subo lá Eu subo nesses vídeos Aqui de motoblog Mostrando a realidade Quem anda Sempre falando Claro A minha opinião Sincera É... Eu acho Que é um veículo Democrático Dá pra viajar Com ela Dá Mas devagar E sempre Dá Aquele devagar Sem pressa pra chegar Desfrutando a paisagem Literalmente Você olha pro lado E não passa O negócio fica a maior tempo Tão devagar que você tá, né? É... Mas levando em consideração Que muitas rodovias brasileiras Têm um limite máximo De velocidade De 80 km por hora Pode-se dizer Que a CG É... No caso aqui Da Fã Ela passa com folga Esse limite de velocidade Hora, hora, hora Então Se você for rodar Aqui numa rodovia Como é a Ayrton Senna Aí posso dizer Que é meio ruim Não, tá? 120 km Ela vai ter os picos Assim Agora Numa rodovia Mais tranquila Onde é 80 km Por exemplo 100 km Aí sim A CG 160 km Vai te atender E aí é só chegar Na descida Que ela já Ficar toda Cera leve Mas é isso, gente É... Essa é a realidade De quem compra Uma CG 160 E vai pra estrada O bom É que pelo menos Você tem uma autonomia Aí de mais De 600 km Com um tanque Já que ela tem 16,1 litro De gasolina Ou etanol Já que ela é flex E tem um consumo médio Aí de 40 km Por litro Mas tem gente Que faz mais Tem gente Que é Mais econômico Aqui do que a Mandinha Isso foi o que eu fiz Na cidade Estrada Na estrada Acaba esboelando mais Porque o motor Não é tão potente Então você acaba Acelerando tudo Abrindo a borboleta Que é o máximo Pra que consiga E manter Uma velocidade boa Na estrada Mas na cidade Você não vai forçar tanto Tá bom? Bom, mas é isso Você tem uma CG 160 Fun, Titan Start Cargo Escreve aqui Nos comentários Me conta Também Qual consumo Que você faz Com ela Que eu estou curiosa Pra saber Tá bom? Lembrando Tem vídeo de avaliação Completasso Com a CG 160 Fã Falando os pontos Positivos E negativos Valor do seguro Né? E muito mais Vou deixar o link Aqui em cima E aqui embaixo Deixar um vídeo Muito legal Pra você Se inscreve no canal Se você Ainda não é inscrito Se você gosta Desses vídeos Não esquece De deixar o like Pra que eu saiba Que preciso fazer Mais vídeos De motovlog Agora sim Chegando aqui No pedágio Até a próxima Moto beijo